Eu virei um cachorro, rapaz! Eu virei um cachorro, bebi e fiquei louco Joguei meu sentimento, todo no meio do povo Eu virei um cachorro, bebi e fiquei louco Joguei meu sentimento, todo no meio do povo Todo no meio do povo Vai pra lá, pra cá! Com o coração magoado, sentimento na pele aflorado Saí na rua desembestado, meu coração todo machucado Bebi uma garrafa de Campari, meus amigos me falaram pare Quando o Gui já tava muito bêbado, chorando e acabando Eu virei um cachorro, bebi e fiquei louco Joguei meu sentimento, todo no meio do povo Eu virei um cachorro, bebi e fiquei louco Joguei meu sentimento, todo no meio do povo E pra ficar legal, só vocês assim Eu virei um cachorro, bebi e fiquei louco Joguei meu sentimento, todo no meio do povo Todo no meio do povo Eu virei um cachorro, bebi e fiquei louco Sedador Eu virei um cachorro Eu virei um cachorro E aí